Thierry, o que é um prego? Um prego de um passarinho? Como funciona ali um prego de um passarinho, uma demarcação de território para esses passarinhos começarem a cantar muito, começarem a cantar forte e firme? Eu vou explicar para vocês nesse vídeo como funciona um prego de um passarinho. Pessoal, muita gente tem essas dúvidas e me pergunta muito. Thierry, como que funciona um prego, um ponto de um passarinho ali para esse passarinho começar a cantar firme, começar a cantar forte ali? Eu tenho dois, três passarinhos, como que vai funcionar ali para eu conseguir fazer esses passarinhos cantarem firme em todos esses passarinhos? Pessoal, como vocês sabem, eu tenho alguns coleiros aqui, tenho o coleiro da Alok, capa-capim veloz, coleiro coringa, tenho alguns coleiros aí e esses coleiros estão começando a firmar agora. Já esses sempre saem mais prontos primeiro do que os outros. E isso me dificulta muito porque sempre vai abrir primeiro, sempre vai firmar primeiro do que os outros. Aí me dificulta por quê? Porque eu tenho que afastar isso um pouquinho para mais longe para dar espaço para os outros. Só que vamos lá. Como funciona o prego do coleiro e do papa-capim para ele começar a cantar firme, começar a cantar forte? Se vocês não são amigos seguidores, deixa aqui o joinha de vocês, deixa aqui a inscrição de vocês, à direita de vocês tem a inscrição. É de graça, é só apertar se inscrever. Vocês acompanham os vídeos que vocês mais gostam aqui do canal, tem algumas playlists, também tem vários vídeos que eu passo muito manejo para vocês aqui do canal. E também sejam muito bem-vindos, né? É só chamar vocês e se inscrevam aqui no canal. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu me chamo Thier e vocês estão no canal TH dos Coleiros. Compartilhe com os amigos de vocês, em grupo que vocês participam, para mais pessoas verem os nossos vídeos, verem também esses vídeos que eu passo aqui para vocês. Eu quero fazer o meu coleiro cantar firme, cantar forte, cantar mais. Mas o que vocês precisam, a primeira coisa que vocês precisam, é de firmar esse papacapim, é de firmar esse coleiro em um prego. Por que, Thier? Porque, pessoal, quando chega a temporada, e agora vai começar agora, a gente está em setembro, né? A gente está agora em setembro. Começa no dia 23, agora de setembro, a temporada. Então, o que é que acontece? Os coleiros vão começar a cantar um pouquinho mais firme. Vão começar a cantar, uns vão cantar emboladozinho, mas vão cantando, vão cantando, mas você faz o prego em cada um. Para quê? Para esses passarinhos começarem a cantar firme, começarem a cantar alto, começarem a cantar mais. Por quê? Se você fazer esse prego nele, esse coleiro, esse papacapim, ele vai cantar alto, vai cantar firme para atrair uma fêmea. E os passarinhos, quando eles estão cantando molinho, quando eles estão cantando fraquinho ali, eles estão apenas ali demarcando um território, tá, pessoal? Então, você tem que procurar um território para esse coleiro ali. Eles começam a cantar daquela forma emboladozinho, porque eles estão frios. Aí eles começam a cantar daquela forma emboladozinho, para já ir querendo demarcar o território deles. Só que eles não vão conseguir atrair uma fêmea até para próximo dele. Aí, se você não demarca esse território para ele, ele acaba o quê? Acaba ficando sempre daquela forma, cantando friozinho, cantando friozinho, e nunca suspende essa ordem, nunca vai cantar para todo o local. Em todo local que você leva ele, ele não vai cantar porque ele não tem ponto de confiança em casa. Aí o ponto, chamamos da seguinte forma, chamamos de prego. O passarinho, ele chama prego. Chama fazer um prego para o papacapim, fazer um prego para o coleiro, para ele começar a cantar firme, começar a cantar forte. Então, o que é que você pode estar fazendo aqui? Nesse caso aqui, eu vou dar exemplo aqui, desse coleiro aqui, que já tem prego aqui. Eu preguei até um prego, vamos dar uma suposição que você tem um prego aí na sua sala, ou no seu quarto aí. Eu dou preferência a vocês, fazer um prego para o coleiro, para o papacapim, dentro de quartos. Por quê? Muitas pessoas falam muito, deixam muitos comentários, ah, Tia, eu não tenho muito espaço aqui na minha casa, então eu deixo na sala, deixo na cozinha. Isso aí é normal, mas se você tem um pouquinho de espaço, eu aconselho, eu aconselho vocês a deixar dentro de um quarto, entendeu, pessoal? Porque muita gente, vão começar a passar na sala, acende luz, apaga luz, e aquele passarinho que ele descansa bem, aquele passarinho que tem um descanso bacana, ele vai ter a facilidade de cantar demais, tá, pessoal? Ele vai ter a facilidade de cantar demais. Então, o prego funciona da seguinte forma, deixa eu dar um exemplo aqui, aqui tem um quarto, vou dar um exemplo, aqui tem um quarto, e ali tem outro quarto, então aqui tem outro papacapim. O papacapim não está firme ainda, mas eu vou fazer o ponto dele agora, por isso que eu já estou fazendo esse vídeo junto com vocês aqui, já vou fazer o ponto dele já, inclusive eu vou colocar ele dentro de um quartinho meu ali, então ele vai ficar em um quarto, aquele coleiro já está em outro, e eu vou fazer da seguinte forma, vou distribuindo os coleiros para ver se eles abrem tudinho, tá, pessoal? Para ver se eles abrem tudinho, porque se eu deixar eles entrempados, eles não vão abrir, não. É perdido, se você deixar o seu coleiro entrempado, eles não vão abrir, pessoal, eles não vão abrir, eles vão demorar a abrir, passando um mês sem abrir aí. Então, esse coleiro vai ficar aqui, eu vou dar uma suposição aqui, ali um quarto, aí aquele outro já fica ali. Aí o que é que eu vou estar fazendo para esse passarinho, para esse passarinho começar a cantar mais aí, começar a cantar mais ligeiro. Eu vou usar um giló, vou usar uma sementeira, e vou levar até no prego dele, porque a sementeira já é exatamente para os passarinhos pegarem horda e pegarem fibra, tá, pessoal? Então, o que é que eu vou estar fazendo? A sementeira vai ajudar a foguear o seu papacapim, o seu coleiro. Eu não vou dar para ele aqui, eu vou só dar só uma suposição que eu vou levar até ele. O que é que eu vou estar fazendo aqui? Porque está suja a sementeira, eu não gosto, mesmo que seja natural em casa, eu não gosto muito de dar. Olha o jeito dele, vamos ver. Ele vai vir pegar aqui, ele gosta demais da sementeira, vai querer vir pegar, eu tiro na hora que ele vem comer. Então, o que é que vai acontecer aqui, pessoal? Você vai estar dando um estímulo para ele cantar mais, porque você está levando coisas verdes até ele. Ele não quis vir pegar, mas sempre vocês mostram da seguinte forma, vai levando uns pouquinhos, vai levando uns pouquinhos até ele começar a pegar na sua mão. Aí, esse coleiro, ele vai começar a foguear, certo, pessoal? Começar a foguear e vai começar a cantar mais naquele prego, porque você está levando coisas verdes até ele. Aí, quando você deixa só o coleiro parar lá, não dar um petiscozinho a ele, ele acaba demorando a abrir. Aí, quando você deixa fazer esse manejo lá na frente, aí tem muitas coisas que já estão abertas por conta disso aí, porque o dono, ele está sempre dando uma sementeirinha verde a ele, está dando um petiscozinho, está dando banho de sol nele sempre. ele tem essa tendência de abrir canto mesmo. Olha o jeito dele, para a gente pegar. Olha só. Eu não gosto de dar, pessoal, porque está suja, entendeu? Aí, isso prejudica muito suave, então, nunca dê sementeira suja, sempre higieniza ela bem, conforme a semente, tem um ponto em cada passarinho e você levar coisas verdes até nesse ponto dele. Porque os passarinhos, eles começam a demarcar território agora, tá, pessoal? Então, cada um tem no seu ponto, eles vão cantar firme demais, vão demarcar território, vão defender seu território, um fica querendo ganhar o território um primeiro do que o outro. Um começa lá, cortar a canto demais, é porque os passarinhos, pessoal, eles não querem perder para a outra, eles começam a cortar a canto, eles começam a cortar a canto. Muita gente pergunta, meu passarinho corta muito canto, é porque é um passarinho que tem ali uma fibra determinada, ele não quer perder território para nenhum passarinho, por isso que ele canta firme, canta forte, dessa forma, ele começa a cantar ali, picado, começa a cantar dando corte, então, é um passarinho top aí. Nesses manejos aí, bom, e o melhor manejo de todos é a boa alimentação para os passarinhos de vocês, o ponto ele vai influenciar, vai fazer seu passarinho cantar muito, porque o passarinho de ponta firme, você pode levar para todo local, ele sempre vai ter confiança em casa, porque ele sabe que ele vai voltar para o mesmo local, ele vai combater, vai querer ganhar, vai cortar a canto, vai fazer de tudo ali para não perder, porque ele sabe que quando ele chegar em casa, ele vai para o trato, vai para o ponto dele, então, dê uma boa alimentação para os passarinhos de vocês. Esse é um azulão, a gente trata outros passarinhos muito bem também, então, o mesmo trato é para todos os passarinhos, na hora da mexida também com fêmea, sempre dê o mesmo trato para a fêmea também, o mesmo trato tem que ser para todas as árvores, tá pessoal? Então, forneça um giló, forneça um pepino, muita gente me pergunta, eu não tenho sementeira, forneça um giló, forneça um pepino, forneça um milho verde, que é rico em vitamina E, não tem a grande quantidade de vitamina E, mas tem, vai ajudar e vai trazer muitos benefícios bons para as árvores de vocês. Bom, a boa alimentação está focada para o seu passarinho cantar mais, para o seu passarinho se desenvolver melhor, então, esse aí é o melhor manejo de todos, é a boa alimentação e o higiene, vocês sempre serviram a boa alimentação para os passarinhos de vocês, sempre que vocês puderem, abrem os passarinhos de vocês nos banhos de sol para eles tomarem banho de banheira, isso dá resistência nos passarinhos de vocês e é exatamente a vitamina D, isso ajuda demais para melhorar o desempenho dos passarinhos de vocês, está influenciado para os passarinhos de vocês cantar mais, firmar canto, então, às vezes, muita gente me pergunta, como que eu faço para fibrar o meu passarinho? Comece a movimentar ele e comece também a dar banho de banheira com frequência nesses passarinhos, porque os banhos de banheira ajudam demais a dar brilho na promagem dos passarinhos, então, passarinhos que estão com a promagem feia saíram da muda de penas, o segredo de todos, não existe remédio nenhum que venha fazer o melhor milagre do que um banho de sol, o banho de sol é o mais saudável, não quer dizer que o remédio vai ficar atrás, mas o melhor remédio caseiro que você já pode ter imaginado é o banho de banheira e o banho de sol, isso aí é o melhor de todos, eu não sirvo remédio para passarinho a sentar a pena, nunca servi esses tipos de remédio, o segredo está aí, está em uma boa alimentação, está no banho de sol, no banho de banheira, os passarinhos vão tomar banho de banheira sempre, então, isso aí ajuda demais e os passarinhos vocês vão pegar resistência, e os passarinhos e os passarinhos Vamos cantar firme Vamos cantar forte aí com certeza Fiquem todos com Deus Se você ficou aqui até no final desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Compartilhar nas redes sociais Compartilhar nos grupos que você participa Deixe a sua inscrição Deixe o seu joinha Fiquem todos com Deus Deus abençoe cada um E até o próximo vídeo Se Deus quiser meus amigos Tchau, tchau e até o próximo vídeo Se Deus quiser